Que isso! Vamos nessa, galera! Boa noite! Nossa senhora! Vamos nessa, legal! Boa noite! Boa noite! Boa noite, galera! Sai do chão! A rocha, a rocha, aperta que elas gostam A rocha, a rocha, aperta que elas gostam Aperta, safada, aperta a um Joga lá embaixo Oi Vem cá, Leon Oi Você conhece o arrocha, ele experimenta Posso lhe dizer a verdade, Ingui? Eu tô mais no bora do que zunda de Ingui O que é isso? É isso, meu! É a verdadeira pegada da companheira do capricho mesmo? Rapaz É? Que é isso? Não se engane não Bota pra cima, né? Bota pra cima, né? Pra que eles fiquem aqui Bota pra cima, né? Bota pra cima, né? Que chegou, é uma roça de experimentar E a moça da chapa Agora porra, agora você que não conhece Se a roça virou mania, vai falar que nesse Sei que você tá curioso pra saber Que a moça é esse pra poder E aí? É uma roça de experimentar Sobe, galera E a roça de experimentar A roça de experimentar Assim eu vou me acabando E a roça de experimentar E a roça de experimentar E a roça de experimentar Vou me acabando E a roça de experimentar Está demais Música Eu não tô nem aqui, ô Essa é uma roça diferente que chegou É a roça de ferimenta e a moçada já aprovou Agora a pergunta dá pra você que não conhece Já virou mania, vai colar aqui no esclé Sei que você tá curioso, nunca sabe que a massa é esse pra você Só gostou A roça de ferimenta e a moçada já aprovou Por favor, ela soou e tá na volta do povo E arrochando, experimentando Arrochando, experimentando Arrochando, experimentando Arrochamento E arrochando, experimentando Arrochando, experimentando Arrochando, experimentando Segura assim E arrochando, experimentando Experimentando, experimentando Ó Você quer ver o que a galera descer até onde? Até o chão, no swing da guitarra Tu leva, vai lançar o swing E a minha galera comozinha assim, ó Tá vendo? Para, para Entendemos? Dá o rolê, joga o bracinho assim, ó Até o chão, no swing da guitarra Até o chão, no swing da guitarra Pra ficar mais gostoso aquela sagrada Vamos botar um negócio diferente Quem não gosta de mim, quem não gosta de mim Quem não gosta de mim, quem não gosta de mim Pegue na linha e balance Segue na minha... Segue na... Segue na minha... Segue na minha... Segue na minha embalance Segue na minha mão em balance Segue na minha embalança Botar pra cima Sai do chão! Eu gosto disso Que isso É a companhia do Capriço ao vivo Vestido por você Vamos se apaixonar Você em cima Tira o dedo das mãos Não me pede a sua visão Meu é, vou ver Eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos em mim E fazer tantas coisas Sem ter você Um peitá-se no olho Chegando embaixo, meu irmão Bolsinha pra cima Eu quero pra cima Olhos de amor Morindo tem tanto medo De pita Tem o céu Amor E pra sempre ser o seu Só Não parar Não saia de você Eu envoltei Seu inglês Chega mais pra eu olhar Seu olhar E pedir mais um... Joga lá embaixo que vai dar uma... Sou Meu Vou tirar o fone de ouvido Pra ver o que eu tô ouvindo Eu tô ouvindo em mim Pode ser mais um... Vê aí E pra sempre ser o seu Amigo locutor Só você pode me ajudar nesse momento tão difícil Tô no celular falando de um bar Bebidoras pra poder ligar Prendi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta nem de celular Então só tem o jeito dela me escutar Fala o que for Diz que eu tô Completamente apaixonado Amor Sou de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudades dela Cheio de desejos Diz pra ela Diz pra ela Loucutor Só quero mais um beijo Morindo Morindo só quer mais um beijo Morindo só quer mais um beijo E tem um beijo Todas pra poder ligar Perdi outra de amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Mas não abre a porta nem de celular Então só tem o jeito dela que escutar Vai louco, tô Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudades dela Cheio de desejos Mas pra ela louco, tô Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo O que você tem Diz pra mim Posso ver os seus olhos Diz pra mim O que foi Tô aqui Faço tudo pra te ver novamente Sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me decorar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento na cena Mas por amizade Desculpa Não quero te assustar Não quero te assustar Mas se quer um amor De verdade Estou aqui pra te dar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor É amor Sem maldade Sentimento na cena Mas por amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quer um amor De verdade Estou aqui pra te dar Estou aqui pra te dar Mas se quer um amor De verdade Estou aqui pra te dar Mas se quer um amor De verdade Estou aqui pra te dar Te dar Te dar Te dar Tem muito amor pra te dar E nosso nome tão aí É isso Será que a galera já sabe O novo slogan da Companhia do Capricho? Bora ver Já sabe que mudamos de nome Mas é uma pegada É mesmo Então vamos fazer assim Que é isso Que é isso É Companhia do Capricho? Que é isso 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 A Companhia do Capricho? Que é isso Que é isso Nossa senhora Vamos lá Não precisa dizer mais nada não O ciúme Almeita cada dia sem você Já fiz de tudo pra não te perder Mas você sempre ri da minha cara É sem o costume Vem cair pra segurar a pá Fozir de mim pra se ficar a pá No fim da festa Cara de ressaca Se o seu coração É uma área de risco Por essa paixão Eu me aprendo Eu me arrisco Se o seu coração É uma área de risco Nessa paixão Eu me abrivo Eu me arrisco Eu aceito até quebrar a cara com você Pra não te perder Exato os papéis de povo Grito e palhaço Eu entrego Eu entrego o conviteiro Pra você Só não quero ver Esse amor de alto risco Preso em outro laço Se o seu coração É uma área de risco Por essa paixão Eu me abrivo Eu me arrisco Se o seu coração É uma área de risco Por essa paixão Eu me abrivo Eu me arrisco Eu me abrivo Você é um�� que o seu coração Ele faz Os parabéns do meu coração Se o seu coração é uma área de risco Por essa paixão eu me atrevo, eu me arrisco Se o seu coração é uma área de risco Por essa paixão eu me atrevo, eu me arrisco Faça, faça, a pena que ela come Valeu Um abraço Mostra, faça, a pena que elas gostam Capricho ao vivo Capricho ao vivo Vamos lá Alô, morena Sabe que segredo é essa? Rapaz, acho que sim Esse é mais o nosso segredo da companhia do Capricho É onda, tu aperta e toma Sai do chão, sai do chão, sai do chão Você pega a morena, bota ela no salão Pega a cintura dela, chama ela de tesão Vamos, não aperta e tome Quem gostou de agarradinho Saiu fora desse cara e sem acessar com o leozinho Então, não aperta e tome Aperta e tome Aperta Mas sei pra quem que eu sou teu homem Vai, não aperta e tome Aperta e tome Mas se não aguentar pra quem veio Não sei por que tu tá assim Oi, não aperta e tome Aperta e tome Aperta Mas sei pra quem que eu sou teu homem Vai, não aperta e tome Aperta e tome Mas se não aguentar pra quem veio Por que tu tá cheando Ô, morena Aprendeu legal? Rapaz, eu acho que sim Faz um pedacinho pra galera Vocês querem que eu faça? Faz Tá bom Vamos, não aperta e tome A capa logo no início Arrança a massa gostoso Põe no capricho Vamos, não aperta e tome A capa logo no início Arrança a massa gostoso Perdi, ó, pra frente Aperta e tome Aperta e tome Aperta, mamãe Mamãe, senta aqui que eu sou teu homem Vamos, não aperta e tome Aperta e tome Se não aguentar pra quem veio Que isso Pois, não aperta e tome Tota, toma e tome Tota, toma e tome Tota, toma e tome O, morena Sintar aqui que eu sou teu homem Vamos, não aperta e tome Tota, toma e tome Tota, toma e tome Tota, toma e tome Tota, toma e tome E não aperta e tome Tota, toma e tome E aí, deixa aí Vamos fazer assim, ó Alanga a brincadeirinha na barriga Fica pra cá, Jadinha Você primeiro é o mascote Assim, ó Dá um grito, quem quer ver Na barriga de Jadinha Dá um grito, quem quer ver A barriga de Jadinha Sacanagem é assim, né? Eu tô com ciúme Vamos lá, vamos lá É Leandro? Bate palma gritando em a barriga de Leandro Você viu? Gritando, barriga de Leandro O que é isso, rapaz? O padre é Leandro Vamos lá, vamos lá É, também? Então vamos Bate palma gemendo em a barriga de Moreno Bate palma gemendo em a barriga de Moreno Por que bate palma gemendo? Se ela quer gemendo, rima com Moreno Você vê que tu tá rindo, é isso, né? Então joga em cima, rapaz É assim, ó Você pega a Moreno, bota ela no salão Pede a na cintura dela, chama ela de tensão Vamos, sua pé de Tome É, amassar Passar gostoso E fazer sua luta fecha Aperta e Tome 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 Não sei por que tu tá Aperta e Tome Tota, Tome Tota, Tome Tota, Tome Como é que você tá aqui que eu sou, que eu amo? Aperta e Tome Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome Aponta 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 Aponte o centro da cara do conigua Tome Aperta e Tome Aponte o centro da cara do conigua Tome Falta participação de Rafael Tá ligado, né? É aquilo Aponte o centro da cara do conigua Tome Tome É isso Fazer de pé Aponte o centro da cara do conigua Tome Rapaz, não é que aprendeu? Aponte assim, ó Quem não gosta de mim, quem não gosta de mim Quem não gosta de mim, quem não gosta de mim Ou quem não gosta de mim, quem não gosta de mim Quem não gosta de mim, quem não gosta de mim Pega na minha e balada Balança aí Balança aí Balança aí, mamãe Balança aí Vamos parar de sacanagem, já tem Joga em cima, joga em cima, rapaz É Oh, meu Deus É como você, JP Essa é nossa Eu não quero jogar a mozinha pra cima, assim, ó Tchau, 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 tchau E essa onda do arroz, que mistou o meu coração A companhia do capricho, tira a moça na do chão Para um lado e para o outro, no pé que eu te corte Todo mundo da Bahia, essa nada, só o arroz Todos querem saber e perguntam o que é isso E essa nova onda da companhia do capricho Acompanhando o sorrir, a galera aprovou A onda agora do que é isso, é a companhia do capricho Que é isso, mãe, que é isso, mãe E você responde, é a companhia do capricho Que é isso, mãe, que é isso, mãe E você responde, é a companhia do capricho Pega uma gatinha e botei ela no salão Arroz e meios todos, quem vai te dar certo? Quero ver esse adultinho aí E vai até o sol, e vai até o sol, e vai até o sol A companhia do povão, e vai até o sol, e vai até o sol E vai até o sol, e vai até o sol A companhia do povão, e vai até o sol E vai até o sol, e vai até o sol Vestendo bem gostoso, ai, mamãe, que tesão E vai até o sol, e vai até o sol, e vai até o sol E essa onda do arroz, que tesou do meu coração A companhia do capricho, tira a moçada do chão Faz olhe para o outro, e vai até o sol, e vai até o sol Todos querem saber, e perguntam o que é isso E essa é a nova onda da companhia do capricho A companhia lançou e a galera aprovou A onda agora do que é isso, é a companhia do capricho Que é isso, mãe, que é isso, mãe E você expõe É companhia do capricho Que é isso, mãe, que é isso, mãe E você expõe É a companhia do capricho Pega o agente e bate ao salão A rocha é meio solta, e vai descendo até o chão E vai até o chão E vai até o chão E vai até o chão A companhia do povão E vai até o chão E vai até o chão E vai até o chão A companhia do povão E vai até o chão E vai até o chão E vai até o chão A companhia do chão E vai até o chão E vai até o chão Não é sem domingo Jogue baixa lá, jogue baixa Quero ver a torcida do meu irmão Domingão Jogar a mozinha pra cima É louco, meu Assim o chão E vai até o chão E bate na palma da mão E bate na palma da mão A torcida do negão E vai E bate na palma da mão E bate na palma da mão É assim, amor Vai E vai até o chão E vai até o chão E vai até o chão Mexendo por você Vamos, DJ Jogar a cima Vem Chama, negão Arrô Eu sei que você ainda pensa em mim Mas eu estou pensando em ti E não consigo te esquecer Não, não vem me dizer que já me esqueceu Pois eu vejo nos seus olhos Seu grande amor Porém, Jesus sabe que não acabou Sinto em sofrer demais Sei que o tempo não volta atrás Preciso me ter aqui, meu amor Preciso do teu perdão Sem você não vou suportar Solidão dói demais Em mim Nem me amar Me sinto tão triste em te ver assim Seu ser divino sem mim É sofrimento demais É, o nosso amor é forte demais Não, não quero mais viver Longe de você Sem você Sem você eu não sei viver Todos os nossos planos Nossos sonhos Nossos momentos Foram jogados ao vento Sem pensar Tudo o que vivemos Será que não te faz lembrar? Será que não sentes saudades Em amar? Eu juro, não vou desistir Para sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Eu juro, não vou desistir Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Te amar A more A menos Todos os nossos planos Nossos sonhos Nossos momentos Foram jogados ao vento Sem pensar Seu dor de Deus Será que não te faz lembrar? Será que não sente saudades? Joga meu secreto e vê se a galera sai Eu juro não Para sempre vou te amar A palha de mais que tá na boca da galera, Jô Eu juro não vou desistir Pra sempre vou te amar Pra sempre Jamais Quem gostou faz barulho aí Barulho aí Leandro gosta disso, né Leandro? Bastinho Quem quer levar a lapada na rachada, bota a mãozinha pra cima Joga em cima Uma gostosa lapada na rachada, você perdeu de dor E ainda gostoso Sai do chão, sai do chão, sai do chão Foi uma linda, linda Danada, enlouqueceu a macharada Ficou doida quando ela apareceu Sorriso envolvente Jeitinho sensual Pra acabar de completar Deu mole no final Juro não acreditava O que estava acontecendo Sorria, me olhava O clima foi crescendo Fui direto ao assunto Não pude acreditar Chegou no meu ouvido e começou a falar Ai, Leandro Vida a tapinha na bandinha Ai, Leandro Sou tu, é Ai, Leandro Eu tô muito assangada Se eu pedir você me dar uma lapada Ai, a tapinha na bundinha nem mão Ai, Leandro Vou contar uma olhadinha Ai, me tô assangada Se eu pedir você me dar uma lapada Sou uma gostosa Lapada na rachada Você pede e eu te dou Lapada na rachada E aí, tá gostoso Toma, 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 toma Foi uma linda, linda Danada, enlouqueceu a macharada Ficou doida quando ela apareceu Sorriso envolvente Jeitinho sensual Pra acabar de completar Deu mole no final Juro não acreditava O que tava acontecendo Sorria, me olhava O clima foi crescendo Foi direto O assunto Não podia acreditar Você não vai ter cabelo É Ai, Leandro A tapinha na bundinha negão Ai, tô toda suadinha Ai, companhia assangada Se eu pedir você me dar uma lapada Ai, Leandro Que vai dar um sumpinho Ai, só se for com carinho Ai, só na companhia do capricho Se eu pedir você me dar Só se for na rachada Uh, uh, eu pergunto o que é isso Ah, ah, é companhia do capricho Ah, ah, eu pergunto o que é isso Uh, uh, é companhia do capricho Toma, gostosa E você pede e eu te dou Toma, rapada, na rachada E aí, tá gostoso Rapada, na rachada Agora eu levo a quebra na guitarra E sai comigo, bingo Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Toma, gostosa, rapada, na rachada Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vamos lá Eita Zingando Oh, meu Deus Me deixa, viu Joga lá embaixo, joga lá embaixo Explica o que é isso aqui, ó Isso Joga lá embaixo Vai Ó Frente Bahia, gravações Poxa Gravações É aquilo Então Assim, essa música foi feita em homenagem A toda mulher gostosa Tem mulher gostosa aí? Tem não, né? Tem não, né? Pode ser mais alto Tem mulher gostosa aí? Ô, Léo Oi Você gosta de mulher gostosa, não gosta? Você resiste a um banho de gato? Hã? Você resiste a um banho de gato? Como é banho de gato? Como é que gato toma banho? De língua Então, é aquilo Sabe aquele homem que tirara gostoso? Isso Começa Ele que tirara gostoso A mulher pega, deixa ele tudo apaixonado É Por lá é gostoso Ó lá, é tirara gostoso aquilo ali, viu É tirado O banho de gato é o seguinte Começa os dedinhos do pé Aqui E para na pontinha da orelha Esse arrim deixa o cabra apaixonado É o banho de gato, é? É o banho de gato Quem sabe dar banho de gato, ei E de língua? Salão Então é aquilo Pada pra cima, Jô Como nessa, negão Tradicional E essa é homenagem A todas as mulheres que sabem fazer Gostou Sabem fazer O Capri Você vive dizendo que me ama Me faz minha anha e me joga na cama De prazer enlouqueço Faço de mulher salvagem Que só faça muito apreço e me veja escamado Louco de desejo Só você que me satisfaz Eu digo, chega você e me diz que ainda tem mais Adoro esse chamei Sem desgramada Desgramada Quero sentir você Se quer se idiota Se não papai e mamãe Me faz de mim Na desgramada Até com o que o alto Só para a mão de negócio De chicago e léu Eu lhe proporcionei O máximo de prazer E ter banho de gato Não vai mais querer perder Não me encontrou em outro Então veio me procurar Homem gostoso Igual morrindo Aqui é difícil de encontrar Não me encontrou em outro Então veio me procurar Homem gostoso Igual é É difícil de encontrar Segura aí embaixo E aí, gosta? Vamos lá Não tem mulher gostosa, não tem? Quero ouvir Eu quero reprova Vamos, Leandro Vamos lá, Dio Bota um bracinho, meu negão Opa, aqui tá Um Céu Quem gostou faz barulho? Barulho aí, barulho aí Barulho aí Que isso? Acompanhando o capricho Quero entender por que a ação Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor Transformada em dor E com vazio a exigir Dentro de mim Tudo é tão errado assim Não posso aceitar o fim E aí? Se existe o amor entre nós dois E não me desce aqui no chão E não me desce aqui no chão No frio da solitão Sabe o grande amor Não é bem assim Se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos Espanhados Nos perdoar Vidas divididas Com a mãozinha pra cima Vai! Vai! Se existe o amor entre nós dois E não me desce aqui no chão E não me desce aqui no chão No frio da solitão Seus olhos, teu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer E agora assim distante Não sou mais como antes Não tenho força pra viver E aí? Eu não me desce aqui no chão Não me desce aqui no chão No frio da solitão Eu não sei viver sem teu amor E não sei mais Não posso ficar sem você E não sei mais E não sei mais Não sei e nem quero ficar E não sei mais Não sei e nem quero viver E não me desce aqui no chão E não me desce aqui no chão E não me desce aqui no chão No frio da solitão E não me desce aqui no chão 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 No frio da solitão Valeu! Que gostoso, dá um gritão aí! Obrigado, obrigado! Valeu! Vem! Chega a minha bolinha! Amor! Quem disse que eu preciso de um amor assim Que corte minhas asas? Quem disse que preciso de um amor assim Que pega no meu pé que quer montar em mim Que quer prender as rédeas do meu coração Que corta minhas asas se eu quiser voar E eu não tenho tempo nem de me explicar Que morre de ciúme se eu quiser sair Que quer adivinhar até meus pensamentos Oh, oh, oh Quem disse que preciso de um amor assim? Porém, eu vejo um soco, é um furacão Que longe dos seus olhos são um gavião Eu disse pra você quando me conheceu Eu não sou de ninguém nunca sereceiro Ainda não nasceu mulher pra me amarrar E me deixar igual um povo apaixonado Oh, oh, oh Se você quiser vai ser assim Me ame, mas me deixo de mim Se você quiser o meu amor Oh, 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 oh Fique, mas não sai, por favor Amor Quem disse que preciso de um amor assim? Pega no meu pé e levantar em mim Que quer prender as rédeas do meu coração E corta minhas asas se eu quiser voar E eu não tenho tempo nem de me explicar E morre de ciúme se eu quiser sair Que quer adivinhar até meus pensamentos Pega no meu pé e levantar em mim Quem disse que preciso de um amor assim? Porém, eu vejo um soco, é um furacão Que longe dos seus olhos são um gavião E eu disse pra você quando me conheceu Que eu não sou de ninguém nunca sereceiro Ainda não nasceu mulher pra me amarrar E me deixar igual um povo apaixonado Oh, 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 oh Se você quiser mais ser assim Oh, 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 oh E eu me faz um beijo em mim Se você quiser todo meu amor Oh, 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 oh Fique, mas não chore, por favor Se você quiser vai ser assim Me ame, mas me deixe em mim Mas se você quiser todo meu amor Oh, 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 oh Fique, mas não chore, por favor Rafael, né? Ah, pensa se a verdadeira pegar o gabinete E o gabinete, eu sou Sim, não, não, não Ah, 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 ah Mas é aí que eu sono Valeu Se você me chama Eu vou com jeitinho Pego em sua cintura e desço bem devagar Eu quero Nesse clima roxo Volto todo pra ferver Se você tá gostando Eu vou fazer você mexer Eu quero Pego a morena Bota ela no salão Ajeito no esquema Que é mais pura sem ação Se ela está gostando Faz-a se arrepiar E chama ela no esquema Pra roxar Se arrepiar Se você me chama Eu vou com jeitinho Pego em sua cintura e desço bem devagar Eu quero Vê esse clima roxo Volto todo pra ferver Se você tá gostando Eu vou fazer você mexer Eu quero Pego, pego, pego a morena Bota ela no salão Ajeito no esquema Que é mais pura sem ação Se ela está gostando Faça se arrepiar E chama ela no esquema Pra roxar Já, 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 já é Eu quero Se você me chama, eu vou com jeitinho Pego em sua cintura e desço bem gostosinho, eu quero Nesse clima rocha um pouco pra ferver Se você tá gostando, eu vou fazer você mexer, eu quero Pego, pego, pego a morena, bota ela no salão A gente tem uma que é mais pura sensação Se ele tá gostando, força se arrepiar E chame ela no cinema pra laxar, xa, 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 é Eu quero o ful, 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 ful Ah, ful, 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 ful Meu naife! Meu naife é! Cadê o gritão? Vamos lá, eita! O que é isso? É companhia do capricho É música nova Segura aí, basta se ligar pra minha galera, né, Leandro? É o seguinte Mulheres não me levem a mal Vai explicar, é? Vou explicar, tem que explicar, senão vai ficar zangada comigo É o seguinte, ó Sabe aquela mulher, Leandro, que você cria aquela expectativa? Que mulher gostosa, velho Que a pessoa, a cama aqui não deve mexer igual É assim, é? É, quando chega lá não é nada Aquela mulher tábua Múmia não mexe nada Aconteceu comigo, então acabou de mim Inclusive, não tem culpa, né? Vamos botar pra cima ou vamos mostrar pra galera? Então, autoria de morrindo Não tem culpa, né? Não tem culpa, né? Então, vou pra mim, você foi ou vou? Vamos embora Sei que sequer a boi até agora eu não vi nada Só ficou parada Só ficou parada Dizem que fazia gostoso na rochadeira desnamada Não tinha pra nada É só me apaixonada E você disse que era boi até agora eu não vi nada Só ficou parada Só ficou parada Dizem que fazia gostoso na rochadeira desnamada Não adianta nada Não adianta nada Eu deitava na bunda, piscocinha Léo, gostei até piada Não adianta nada Ela não mexe nada Eu deitava na bunda, piscocinha Gostei até piada Não adianta nada Ela não mexe nada Mulher toda dura Me fez passar raiva E todo meu paixão dormiu igual a condenada Mulher toda dura Me fez passar raiva E todo meu paixão dormiu igual a condenada Mulher toda dura Por que que me engana? Deitou na minha cama e dormiu igual a criança Mulher toda dura Por que que me engana? E todo meu paixão dormiu igual a criança Ela pode ser boa de cama, Léo Mas ela não mexe Mete, mete Você balance, piriguete Você pode ser boa de cama, amor Mas você não mexe Mete, mete Balança, ó E você pode ser boa de cama, amor Mas você não mexe Mete, mete Balança, piriguete Você pode ser boa de cama, mocinho Mas você não mexe nada Mete, mete A parte gostosa é essa Segura lá embaixo Ó, me ensina Me ensina Me ensina Me ensina Me ensina Me ensina Mamãe é eu por baixo Você é de cima Me ensina Me ensina Me ensina Me ensina Me ensina Ela é por baixo Vou no cadastro, no cadastro, moro por cima, você por baixo Vou no cadastro, no cadastro, ela é por cima, você por baixo Vou no cadastro, no cadastro, ela é por cima, você por baixo Bota pra cima, moleque! Vai improvisando E você disse que era boa e até agora eu não vi nada Só fico parada, só fico parada E se que fazia bem gostoso na rochadeira desgramada Não me provou nada, não me provou nada E você disse que era boa e até agora eu não vi nada Só fico parada, só fico parada E se que fazia gostoso na rochadeira desgramada Mãe, não me provou nada Não mexe nada Dei tapa na bunda, jureu que piscocinha, conteia até piada Não adianta nada É lá, não mexe nada Dei tapa na bunda, piscocinha, leu, conteia até piada Não adianta nada É dura, não mexe nada Mulher toda dura me fez passar raiva De todo meu caixão dormir igual a condenada Mulher toda dura me fez passar raiva De todo meu caixão dormir igual a condenada E você pode ser boa de cama, amor Mas você não mexe Mexe, mexe Mamãe mora e por baixo, você é por cima Piscina, 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 piscina Você me ensina? Piscina, piscina, piscina Eu por baixo, você é por cima Piscina, 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 piscina Ela é por baixo Agora quando a mulher vai amarrar o cadastro, sabe? Piscina, 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 piscina Eu por cima, peraço Piscina, 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 piscina Piscina, piscina, piscina Piscina, piscina, piscina Ela por cima Eu por baixo Não dá pra fazer que eu tô tudo É música nova, rapaz Não tem que lançar, não tem jeito Valeu É no cadastro É lá por cima e por baixo E essa já é conhecida em todo o sul Extremo sul Por onde a companhia passa A galera canta comigo E eu sei que aqui no Baitava, na minha terra Não vai ser diferente, viu? Vamos jogar em cima, vamos com ela E o seu ar Muzinho pra cima Prazer E o seu ar E quando a Eu sinto o ar Pra ser o que sou Porque pra sempre E aí o Baitava Com o ar Vem me beijar Vem me beijar Eu sinto o que é Jogo e se não vai Vou virar que você não vai Vem me beijar Vem me beijar Eu sinto o que é Vem me beijar Eu sinto o que é Eu sinto o que é Eu sinto o que é Quem vai dizer, vai dizer Pra onde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz que se... Agora vai dar, vai dar uma montanha pra cima Um, dois, três, vai, vai, vai Que o seu ar Prazer Que me faz voar E quando a... Que isso Eu sinto o ar Prazer o que sou Porque pra sempre Um ágil vem me beijar Quando fico mal A minha dor parece Não terminar Olho pro céu Olho pro céu E eu sei Que as estrelas Sempre vão brilhar Enquanto a noite vem Estou sozinho sem ninguém O céu se apagou Um ágil vem Mãozinha pra cima E o seu amor Seu mar ficou no vento Prazer sem julgamento Sinto que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a encoragem Prazer o que sou Porque pra sempre E aí? Um, um, um Peraí, mais uma vez Mais uma vez Balmãozinha lá em cima E sei lá Sinto que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Prazer o que sou Porque pra sempre O anjo vem me pensar Valeu, mais uma! A voz é graça, Censinho! Ei, ei! 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 Te quero do meu lado Nada vai me separar Eu estou apaixonado Não me olhe Desse jeito Você sabe Eu te amo Eu te amo Juntos somos Tão perfeitos Não me leve a amar Mas eu não aceito Se permitir você entrar Se permitir você entrar Na minha vida Por que iria eu querer fazer você sofrer Se eu te quero tanto assim Você é a razão do meu viver Como é que eu vou querer perder você? Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai me separar Eu estou apaixonado Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai me separar Eu estou apaixonado Rafael Leafe Se permitir você entrar Na minha vida Por que iria eu querer fazer você sofrer Se eu te quero tanto assim Você é a razão do meu viver Como é que eu vou querer Você é a razão do meu viver Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai me separar Eu estou apaixonado Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Eu não tô apaixonado Eu te quero do meu lado Eu te quero do meu lado Eu te quero do meu lado Você é a razão do meu lado Eu te quero do meu lado Música nova Fizemos em homenagem a toda a moçada, a toda a rapaziada E curte o som da companhia do Capricio Então nós vamos arrochar bem gostoso agora Bota pra cima Então Eu sou Moreno Eu sou o Leandro Já vem matando os teclados, só eu não é que tá tocando Eu sou Moreno Eu sou o Leandro Já vem matando os teclados e o noçado tocando Nós somos o Capricio, a rocha, a vera, o começo, o fim Balance, achando igual a mim Joga no beijinho Baila a frente, vai lá atrás E não conhece Isso aqui é uma zonguiótica, porque a dança de moreno É uma dança muito exótica Não faz se te jogar Ronda poderosa Outras atrimidas são Se nem não, assim não há quem posa Agora as caprichetes Vão te instar Prepare, desce a massa, rebolha-se para As caprichetes tão sul As batocinhas de memória As caprichetes são todas minhas Elas tão cheias de manhã As caprichetes tão sul As batocinhas de memória As caprichetes são minhas Elas tão cheias de memória As caprichetes tão sul As batocinhas de memória As caprichetes são minhas Elas tão cheias de memória As caprichetes tão sul As batocinhas de memória As caprichetes são minhas Elas tão cheias de memória A desgrama e desce fio Que isso, que isso é companhia do capricho, mano Olha, olha, me desce, me desce, fio É, só largando aí embaixo Joga no chão Joga no físico da quadra do Colégio Céu Nossa terra que é o Voidala, viu? Swing aí, vim o naipe Vou ensinar pra galera, viu? Leva, você vai ficar na minha frente Cuidado, viu? Mas que não acerta nada, que tem uma armadura Viu, tá bem? Cuidado com minha reta guarda, viu? Que eu tô de baixo, pelo amor de Deus Tô de minha reputação, vô, negão Que isso, viu? Vou lançar, vô, negão Ensinar, certo? Pode ensinar? Já, pode mesmo? Já vou, ó, vamos lá, vamos lá Ô, joga no trânsito Direita, esquerda, baila na frente e baixo Deixa com a mão na mão Ô, joga no trânsito Deixa com... A pança é rápida, viu? Eu vou ficar aqui mais próximo já, tá aqui Ó você aí, viu? Ô, joga no trânsito Direita, esquerda, tô na frente e eu tô Deixa com a mão na mão Ô, joga no trânsito Direita, esquerda, tô na frente e tô Boca pra cima Sai do chão, sai do chão Seu que é companhia mexendo com você Eu sou o Moreno Eu sou o Leandro E o José mata nos teclados Só eu na guitarra achando Eu sou o Leandro Eu sou o Leandro Eu sou o Leandro Jacape no vocal Ernesto Cruz Tocando Nós somos do capricho Arroi, chateiro do começo ao fim Balancei essas cadeiras Arroi, chatei igual a mim Joga no trânsito Para o lado e para o Caprichando bem gostoso Quem não conhece Pensa que é no som de ótica Porque a dança da companhia É uma dança muito exótica Então vai, chique, joga Mãe na poderosa E me dá mãozinha assim Não é que possa Agora vai, tava Pode estar Prepare a caixa, massa, resbole Assim para as caprichetas Arrochou Patrocinhas de regônia Vai saber, nós sominhas Elas são cheias de ron Mas caprichetas de regônia As sete, sete, são minhas Elas são cheias de ron Vai Boca pra Cabrichetas de regônia Elas são cheias de ron As batrichetas de regônia Elas são cheias de ron É companhia Viu o negócio, Jani, não Vai ser a pegada verdadeira Da companhia do capricho Que isso? É companhia do capricho ao vivo Mexiu com vocês Vamos jogar pra cima Vamos ver assim Eu me enganei Mais uma vez E agora que estou pedindo Teu perdão Porque amar demais Machucou o coração Que diz pra mim O que é que eu faço Pra ter o seu perdão Eu sei que Mas descobri Que o ciúme não batende Só fez tirar você de mim Os nossos sonhos de amor Os nossos sonhos de amor Não podem acabar assim Olhar pra mim E ter mais uma chance Se em mim foi por amor Acredite por favor Por amor A porta e deixe entrar Você tem que escutar A voz de quem te ama Vem No saco alto E eu não sou cruz Eu sei que Mas descobri Mas descobri Mas descobri Que o ciúme não batende Só fez tirar você de mim Os nossos sonhos de amor Não podem acabar assim Olhar pra mim E ter mais uma chance Se em mim foi por amor Acredite por favor Por amor Te fiz sofrer Fiz loucura É sem saber Que não queria te machucar Se abre meu coração Sem você com o pé no céu Abra a porta e deixa entrar Você tem que escutar A voz de quem te ama Se em mim foi por amor Acredite por favor Por amor Te fiz sofrer Fiz loucura E sem saber Sem saber Não queria te machucar E já abri meu coração Sem você Tô dando um sangue Abra a porta e deixa entrar Você tem que escutar A voz de quem te ama A voz de quem te ama A voz de quem te ama Vem Vem Estou sozinho Estou sozinho nessa casa Estou sozinho nessa casa Noite fria marcada E eu aqui Pensando nela Abro a janela Olho pras estrelas Lembro do brilho Do seu olhar Mas ali não está Que pena A minha vida já não faz sentido Sem você Aqui comigo Vem me tirar da solidão Morindo não merece esse castigo O tic-tac do elogio Outras horas Sem seguir É E eu aqui te esperando Eu fico louco pra te amar Amor, tô precisando tanto de você Volta pra mim Se não vou enlouquecer Com a minha vida sem você Não faz mais sentido Vem ficar comigo Vem ficar comigo O tic-tac do elogio Maldito Maldito Sem cessar E eu aqui te esperando Eu fico louco pra te amar Amor, tô precisando tanto de você E aí Volta pra mim Se não vou enlouquecer Amor, tô precisando tanto de você Tem o que? Não faz mais sentido Vem ficar comigo Amor, tô precisando tanto de você Volta pra mim Se não vou enlouquecer É A boa minha vida sem você Não faz mais sentido Vem ficar comigo Tchau, galera! Até a próxima Senhor Deus Cristo Deus Valeu! Então Tchau, tchau Más tínhamos Mais estrelas Companhia do Capricho Guadalupe, clapa! Quando eu não aclamo? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!